Dormia, quando tinha a cara o cavalo levava no quartel, direitinho Ele dava patrulha, mas não dava pra ter amor não Ele abandonava lá o posto dele, era pro morro, ele ia cantar o cavalo Aí quando um dia ele esqueceu do cavalo, o cavalo dando pé, foi embora pro quartel sozinho Quando eu cheguei, eu encontrei o cavalo lá Quatro anos atrás eu almejava bem pouco Me sentia meio diferente, no rebanho único louco Acreditei que dentro de mim havia um potencial Fechei com uma bancada de louco, intertagna sem igual Direcionei meu pensamento rumo ao inimigo Minha tropa tá do meu lado, sistema fisto, eu já zigo Quando me libertei de forma espiritual Indagando os meus problemas, será que tá tudo normal? Fumo ervas com odores que me deixam mais racional, não tô individual Pensa no meu coletivo, nos mano do dia a dia Que se dispõe ao convívio, é só um salve Num mero intuito de agradecer Mano Taylor, mó cara que eu não trombo você Rola pra cá, pra fazer um rolê Só para espairecer, sair de até pra não esquecer as essência Banca de 15, 20 louco que demonstra eficiência Pra fugir de tudo que já vem agregado Tenho o dobro de revolta num país que nem é laico o estado Rimo com versos, na prosa me mostro bem adverso Sou contrário ao seu eu, subjetivo ao seu ego Me nego de entregar o jogo Um passo por vez, sem medalha, só tomando topo Que mundo louco, bem foda, de sobreviver Ou aceita suas frustrações, ou se dispõe a morrer Eu que não vou cair de embalo, no conto do vigário Cada escolha um preço, se pata o certo, sai caro Retardatário, se o papo é mídia, então Não desperdiço o hack, nem perco o tempo Com o mic na mão, minha evolução foi clara Só tu que não viu, minha construção é mental Não é nenhum povo civil, minha ideia é meu fuzil E ele anda sem trava, pra MC talarico E o zóio que só atrasa, cola no pix, se arrasta, se arrasa A veia real do movimento, ele é pulsante intenso E não é só de momento atento, com que um sábio me disse Esses B.O., essas biscate, explica a tua calvície Cuidado com as palavras, com quem andas ao redor Vim em busca do oeste, preparado pro pior Não tô só, nessa estrada não tô sozinho Conheci uma pá de louco que se unificara ao meu caminho Você consegue explicar como é que se dá esse negócio de compor música pra você, Cartola? Como é que vem a ideia de fazer? Olha, isso pra mim não é uma explicação Eu não sei, a música eu acho que não nasce assim espontaneamente É uma coisa, é um zão que Deus nos dá, sabe? Não adianta a pessoa forçar, se não der pra coisa, não faz Vários quilômetros, percorrido com os mesmos pés No corre mais ou menos, desde 2010 Acumulando o ideal e buscando a calmaria Quando mostro os dentes, não é de simpatia? Então sorria, pra que melhore o seu dia Tire só do pensamento, os louco aqui vivencia a sua consciência É quem manda em você, se os versos vai ou não acontecer E ao anoitecer, eu vou tecer outra história Um paulistano embriagado, sempre em busca de droga Se pá, eu devia mesmo, era praticar ioga Pra tirar o meu karma dessa gigantesca forma E ao anoitecer, eu vou tecer outra história E ao anoitecer, eu vou tecer outra história E ao anoitecer, eu vou tecer outra história E ao anoitecer, eu vou tecer outra história